Uma população consternada que não conseguiu expor tamanha dor em palavras e preferiu o silêncio. A passos lentos, mulheres e homens percorreram a principal avenida de Confresa, ao som de músicas que revelaram em suas letras a violência sofrida pelas mulheres que passam ou passaram por relacionamentos abusivos. Uma caminhada que começou na rotatória da Avenida Brasil, onde frente às bandeiras da cidade, do Estado e do país, cerca de 200 pessoas cantaram o hino nacional. Talvez uma forma de dizer que a dor une a nação, mas também impulsiona a luta. Ontem, fez exatamente sete dias que a jovem Daiane Oliveira Barbosa teve sua vida tirada de forma prematura aos 20 anos de idade. Ela foi vítima de feminicídio na tarde de uma quinta-feira. A frase estampada na camiseta de uma das coordenadoras do grupo Mulheres pelas Mulheres expõe o desejo de transformar o luto em luta. Na realidade, as pessoas não têm dimensão do quanto isso é importante para mim. Eu tenho uns quatro anos que estou com esse projeto engavetado. Eu cheguei em 2017, a gente não conseguiu fazer ele acontecer. Então, quando eu vi aquelas mulheres em silêncio, dizendo, nós estamos aqui, a gente não precisa falar nada para dar um grito, que a gente vai lutar pela gente. Então, assim, eu não tenho como descrever para vocês o sentimento que eu senti naquele momento de ver as mulheres lutando pela nossa causa, mas principalmente o que mais me emocionou foram homens que estavam caminhando e estavam emocionados. Então, se a gente vê que é uma luta de homens com consciência de que nós, mulheres, merecemos serem respeitadas naquilo que nós fazemos, que a gente também faz tão bem quanto eles. Então, assim, eu não tenho palavras, Carla, para descrever o que eu senti, mas eu vi que é um começo. É o início de um grande projeto que está sendo implantado a nível de região. Confresa é um polo e vai ser um polo da delegacia regional. Então, todos os municípios que circundam o regional CR10, que são 11 municípios, de Alto Boa Vista, Vila Rica, o sonho nosso vai ser concretizado graças ao início hoje e à luta de todos esses municípios. Porque não é uma luta só nossa, é uma luta da região. O próximo passo, então, será esse, Márcia, conversar com esses representantes desses municípios para que eles abraçam essa causa? Isso. Na sexta-feira, a gente vai tentar organizar uma reunião com o executivo e com o legislativo, a nossa comissão desse grupo, para que a gente sente e faça um planejamento. Vamos fazer o quê? Audiência pública, um simpósio, um seminário, um fórum, alguma coisa que envolva toda a região, para que a gente fale com todos ao mesmo tempo, que a gente passe essa ideia e essa necessidade que é da região. Então, assim, sexta-feira é a primeira reunião para que a gente dê o primeiro passo, porque não tem como a gente fazer algo sem planejar. Então, nós vamos sentar com as nossas lideranças políticas e religiosas aqui e com a coordenação desse grupo, para que a gente dê o primeiro passo, que é a questão da região. Faremos o quê? Um grande encontro, uma grande reunião, um seminário, uma audiência pública, algo vai ser feito, vocês podem ter certeza. Com Fresa não será mais a mesma. Com Fresa vai fazer a diferença a nível de estado de Mato Grosso, não só de região. O pedido de basta violência contra as mulheres, explanado em cartazes durante a manifestação, foi destacado pelo prefeito Rônio Condão durante a entrevista. Quando se vê esse movimento, assim, espontâneo, saiu da rua as mulheres, aqui de Confresa, mulheres de outras cidades aqui próximas, envolvidos no único objetivo, trazer paz, trazer amor, para a nossa sociedade, que ninguém aguenta isso, a violência, principalmente a violência contra as mulheres. A Daiane aí, que sofreu isso. Eu, como prefeito, e como homem, e como médico, eu sempre busquei a vida, sempre busquei salvar a vida. Então, inadmissível um ato desse. Então, quero dizer que as mulheres de Confresa, as mulheres de região, todas as mulheres que participaram desse movimento, e que não estão aqui também, as outras mulheres, estão de parabéns. E a reivindicação aqui é para uma casa de apoio, uma casa que ia apoiar esse tipo de mulheres que são, que a gente imagina que não poderia ser vítima de uma atitude dessa forma. Mas o poder municipal, junto com o legislativo, junto com a sociedade organizada, vamos buscar, sim, junto com o governo, junto com toda essa composição, para que essa casa saia. E, principalmente, a nossa saúde, a nossa educação. Enfim, a nossa sociedade organizada tem a sua responsabilidade de falar com a sua família, falar com seus amigos, que realmente não compensa a violência, não compensa esse tipo de ataque. Então, é desumano isso. E eu tenho certeza absoluta, mais uma vez, a gente vai sair na frente, em defesa do ser humano, que é a vida. Quer deixar aqui, meu, um abraço a todos, que participou. A primeira-dama de Confrese, secretária de Assistência Social, Leidiane Freitas, falou da indignação frente ao feminicídio que tirou a vida de Daiane. Nós, como mulheres, como seres humanos, é um sentimento de indignação que nós temos, porque é uma crueldade da mãe, que ninguém merece isso. Ela, que tinha uma vida toda pela frente, teve sua vida cessada por causa de uma brutalidade, por causa de ignorância. Então, é muito triste. E nós, como mulheres, nós temos mais que nos unir, trazendo também os homens. Quero parabenizar os homens, parabenizar a todos da organização desse evento. Foi um evento muito bonito, muito bacana, e a gente precisa se unir. Quanto mais força nós tivemos, mais coisas boas nós conseguiremos para a nossa sociedade, para o nosso município, para a nossa região, e com menos fatalidades como essa. Então, parabéns a todos pelo evento. Nós estamos aqui, nós como poder público, nós estamos aqui para contribuir, o que a gente puder fazer, para que todas as coisas boas aconteçam, a gente vai estar fazendo, e claro, com a parceria da população. Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Wasley Wernick, todo o movimento popular tem por finalidade expor o anseio de uma comunidade. Toda e qualquer ação popular, ela é importante no que diz respeito a mostrar o anseio da sociedade. Principalmente no momento triste, momento de luto, como é esse, um momento em que deixa toda a comunidade sensibilizada por uma morte trágica, por um caso de feminicídio, que nós temos visto crescer todos os dias. E esse grito, ele serve para despertar ainda mais o poder público, para tomar medidas, e hoje nós podemos ver aqui, além da revolta popular, o sentimento de tristeza e de luto, mais uma sociedade organizada também para aquilo que quer, que quer justamente o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a mulher, quer a delegacia especializada de atendimento à mulher, e uma casa de apoio para as mulheres que eventualmente sofrerem algum tipo de violência. E nós, enquanto representantes do poder público, seja do legislativo, seja do executivo, que estava aqui através do Dr. Rônio, nós vamos pegar essas demandas e vamos trabalhar do ambiente para que a gente consiga, e para que dentro de uma realidade municipal, dentro do que nós temos prerrogativa municipal, a gente possa contribuir de alguma forma para diminuir esses casos, que infelizmente são casos que têm sofrido um aumento se comparado com anos anteriores. Então nós temos que fazer um trabalho forte, mas não é só um trabalho forte do executivo e do legislativo, mas sim da sociedade, da educação, das famílias, para que a gente possa mudar essa realidade, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana acima de todas as coisas, e com o valor real que as mulheres têm. A cidade de Canabrava do Norte veio representada por uma caravana que tem por objetivo fortalecer e apoiar a causa das mulheres na região. Frente a ela, esteve o padre Marco Antônio. A nossa opção evangélica pelos pobres sempre está em conexão com aqueles que estão marginalizados e sofrendo as exclusões que as violências ao longo da história vai produzindo. Então a nossa motivação vem mesmo daquilo que a gente acredita, de um Deus que é libertador e que está junto com os sofredores, tomando as suas dores e fazendo a experiência com eles de libertação. Então quando a Márcia entrou em contato com a gente, e nós partilhamos a possibilidade, logo articulamos a partida pastoral da juventude, do núcleo de direitos humanos que temos na prelazia de São Félix do Araguai e em Canabrava temos o núcleo para estarmos participando aqui com vocês. Para a estudante Wesley Silva, o movimento ocorrido nesta quarta-feira se torna importante ao passo em que convida a população a olhar e perceber que a violência contra a mulher é algo que está presente. Esse movimento é muito importante para chamar a atenção das pessoas, da população, para esses crimes de feminicídio e para a violência contra a mulher, que é uma coisa gritante no Brasil, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. A cada três minutos uma mulher é agredida aqui no nosso país e nós fizemos esse movimento para chamar a atenção das pessoas para isso e para requerer uma delegacia especializada em atendimento à mulher para a nossa cidade. Para um dos manifestantes, dentre outras coisas, é preciso trabalhar a visão e a posição da sociedade que coloca a mulher no papel de quadruvante. Essa movimentação representa uma sociedade que sofre, uma sociedade que já está cansada de ouvir tantas tragédias, mulheres sendo perdidas através da violência, homens sendo cruéis, mulheres sendo mortas. Eu consigo enxergar uma sociedade que sangra e essa caminhada, essa caminhada está em favor das lutas das mulheres. Nós temos que apoiar uma causa onde a mulher, ela é a menos favorecida. A mulher, ela está sendo vista como uma pessoa dentro de uma sociedade que deve estar à esquerda ou atrás do homem, onde ao contrário dos ensinamentos de Deus, ela está do nosso lado. Homens que agradam, não agridem. Esta é a placa que eu coloco hoje nesta passeada. E também, eu também peço também meus sentimentos à família da Daiane. Estou aqui, não só aqui de Confresa, nem de Porto Alegre, estou aqui de passagem. E quando eu vi essa notícia, doeu muito. E eu queria muito estar presente aqui. E graças a Deus, estamos aqui, juntamente com toda a sociedade, clamando, e é uma sociedade que precisa mesmo de mais pessoas. Homens em favor desta luta, porque a luta não são nossas, é da sociedade. Nós devemos apoiar esta causa juntos, porque vidas não podem ser perdidas por causa de uma questão de ego, ou por causa de uma questão que o homem fala assim, ela é minha, ela é minha e acabou, não tem essa. o homem deve estar com a mulher com amor, com carinho, como sua companheira. Homens que agradam não agridem. Então, é esta causa que eu defendo por amor em toda a sociedade, por amor a todas as pessoas. e a todas as pessoas. Obrigado.